Eu sou uma mulher com deficiência, isso é importante deixar claro, porque as pessoas que estão nos acompanhando só estão vendo parte do meu corpo, né? Eu nasci com uma condição rara, chamada osteogênese perfeita, que tem como principal característica a fragilidade óssea. Eu faço uso da cadeira de rodas para me locomover e tenho baixa estatura, então posso ser classificada como uma pessoa com deficiência múltipla. O que seria a deficiência múltipla? É uma pessoa que tem mais de um tipo de deficiência. Eu sou jornalista, sou formada em jornalismo, sou pós-graduada em comunicação jornalística. Eu sou redatora de uma rádio aqui em São Paulo, uma rádio universitária, que é a Rádio Gazeta Online, que é dirigida pela Faculdade Cássio de Líbero. Dentro da rádio, eu sou responsável pelo site, pelas redes sociais e também por todo o suporte textual aos estudantes. Como eu disse, é uma rádio universitária, então é uma rádio feita por estudantes, com supervisão de professores e profissionais da instituição. Além disso, eu tenho um projeto chamado Moda em Rodas, que trabalha com os três seguintes pilares. De promover toda e qualquer iniciativa, de moda e beleza inclusiva, tanto no âmbito nacional quanto internacional. De resgatar autoestima feminina, principalmente da mulher com deficiência. E também de trazer um novo olhar, uma nova concepção do corpo com deficiência na mídia. Então, eu resumiria dessa forma, quem é e o que faz Heloisa Rocha.